É da P. Compo Records Vem ser a minha refém O que vou te fazer não é de bem Vou te amarrarem, vou te apertarem Vou te beijarem Ela disse faz isso um belo Me agarrar já nos cabelos Vou ser uma presa fácil Até minha roupa e saca fácil Me mostrou a marca da roupa Qual é? É super pouco Ela tem muita energia Me deixou em estado de choque Vou te massacrar Vou te levar ao mar Vou te remar Me deixei maluca Quando ele disse que foi Le comecei a abrir a porta Vou te massacrar Vou te levar ao mar Vou te remar Essa miúda é quente É tanto fogo naquele vestido Que eu quase não controlo Quase que perco o sentido Me chama de bandido Diz que eu sou muito esperto E eu vou fazer o quê? Se eu te quero por perto E quanto mais perto Ela fica sem jeito Então eu não maio Lhe aperto o memo E tá a ficar maluca Então mais ninguém lhe segura E da maneira que eu tô te agarrar Baby, diz que para ou para Não para Não para Tá bom Vou te massacrar Vou te levar ao mar Vou te levar ao mar Vou te levar ao mar Vou te massacrar Vou te levar ao mar 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 Obrigado.